Paranaíba, é a informação que não para. Isso porque o Ministério Público do Trabalho recomendou ao prefeito de Paranaíba, Maicon Henrique Queiroz de Andrade, que retire do ar um vídeo que ele exibe o nome de servidores públicos que estavam utilizando atestados médicos para escapar do expediente de serviço. O repórter Rodrigo Moreira traz os detalhes. O Ministério Público do Trabalho recomendou ao prefeito de Paranaíba, Maicon Henrique Queiroz de Andrade, que retire do ar um vídeo que exibe o nome de servidores públicos que estariam utilizando atestados médicos para escapar do expediente de serviço. Conforme o Ministério Público do Trabalho, será proposto a assinatura de compromisso para o que chamou de garantia de conduta não se repita, sobre a pena de multa. No dia 10 de julho, o prefeito Maicon Queiroz gravou um vídeo nas redes sociais mostrando como é ser prefeito no Brasil e conviver com atestados médicos semanalmente. Tudo isso aqui é atestado médico para assinar, dizer ou mostrar as folhas sobre sua mesa no gabinete. A nota recomenda que o prefeito de Paranaíba elabore e divulgue uma nova postagem em sua conta no Instagram. Com o título, servidores contratados e demais trabalhadores da Prefeitura de Paranaíba, cuide da sua saúde nesse novo vídeo que Queiroz de Andrade deve desculpar pela mídia anterior, esclarecendo que não se relaciona ao desejo de não trabalhar a apresentação de atestados médicos e a fim de reconhecer que a saúde é um direito constitucional de todos. De acordo com a procuradora do trabalho, Juliana Beraldo Mafra, autora da recomendação, o tom de voz usado pelo prefeito, e o seu discurso foi de ameaça, caracterizando assédio moral, já que adusa o respeito aos trabalhadores em estágio probatório que apresentam atestados médicos. De Paranaíba, Rodrigo Moreira.